Este é o momento. Louvado seja o Senhor, meu Senhor, os mais poderosos profetas do Senhor. Bem, povo abençoado, um tempo muito, muito poderoso de avivamento na igreja. Agora mesmo nós temos a universidade bem aqui, os professores vieram. A universidade, o Senhor, trouxe a universidade para dentro do Ministério de Arrependimento e Santidade. Um tempo muito poderoso, povo abençoado, mas um tempo muito, muito poderoso nesta hora. Então, novamente, como eu disse, povo abençoado, um tempo muito, muito precioso. Os professores de teologia vieram. A primeira onda já está aqui e nós temos a universidade agora. Novamente, eu estou dizendo, povo abençoado, nós temos a universidade aqui, os professores vieram. Os preletores da universidade estão atuando. Eu ouvi Mamá Semiu dizendo que nós estamos tão felizes que nós vamos voltar para a escola, para estudar agora, nessa idade avançada. Então, preletores muito poderosos, muito poderosos, e eles estão fazendo um poderoso programa para vocês aqui. Este é o favor do Senhor, que os trouxe, então, de segunda a sexta, estamos absolutamente muito ocupados com eles, de segunda a sexta. Então, no sábado, há avivamento em todo o país, demonstrando os aleijados, os surdos, os mudos, os mangos, paralíticos, toda cura HIV AIDS que está acontecendo. E, ao mesmo tempo, entendem, este é o tempo quando também nós estamos muito ocupados com as missões, começando a preparar Peru para uma poderosa visitação agora também. Brasil, preparando para uma mega visitação do Senhor. E, em breve, vamos convidar o Sudão do Sul, provavelmente, nesta semana, os líderes lá, que estão organizando esta reunião, para que possamos preparar com o arcebispo sênior. Ele está cuidando disso. Teremos uma reunião com o Sudão do Sul, nesta semana que vem, para eles se prepararem lá. E também ajudá-los a dizer as coisas para se preparar um bom programa de som no estádio e preparar a nação. Então, prepare a nação, então nós viremos, nós viremos de graça, não pedimos nenhum dinheiro no passado. As pessoas, quando vinham a vocês, eles pediam dinheiro adiantado antes de vir depósito ou algo assim. 100 milhões, estas coisas, entendem? Mas nós vamos de graça, porque fomos enviados pelo Senhor e não há mais tempo agora. Então, muito brevemente, nós vamos chamar o Sudão do Sul para lidar com eles. A forma como lidamos com o Lima-Peru, nós simplesmente lidamos com o Lima-Peru. Dizemos, o que vocês podem fazer? Vocês têm um bom som? Sim, nós temos. Então, tenham um poderoso som e convidem todas as igrejas no Peru, do norte do Peru. Vocês podem alugar um estádio? Sim, nós podemos e já está pronto. Então, vocês podem mobilizar todos para uma conferência de pastores? Sim, nós temos um grande salão para a reunião. Então, simplesmente prepare a sua nação e então nós iremos. Então, nossas acomodações de hotel, nós pagamos tudo e não recebemos ofertas na sua reunião. Então, simplesmente prepare a sua nação, nós traremos a mensagem do Senhor, o anúncio da vinda do Messias e faremos o massivo serviço de cura. E o Senhor vai curar muitos aleijados, cegos e surdos, paralíticos, mudos, massivo. Então, é assim como nós lidamos com o nosso comitê internacional. É assim que nós lidamos. Todos os que estão prontos, eles alugam o sistema de som muito poderoso. O estádio pega o Peru, pega a TV. O Peru disse que eles têm muitas estações de rádio e de TV. Então, eles têm muitos posters. Então, aquele país está pronto agora. Então, nós vamos simplesmente lidar com eles mais uma vez nesta noite e então vamos dar a eles a data. E eu sei que logo virá a Venezuela a mesma coisa. Eles dizem que podem mobilizar o país inteiro. Eles podem organizar um grande estádio, um poderoso sistema de som. Podem mobilizar todo o segurança e tudo isso. E quanto a nós, nós simplesmente iremos até eles com a mensagem do Senhor. Então, Venezuela, Brasil e Peru agora estão prontos. Então, agora mesmo, enquanto estamos ocupados lidando com as nações, povo abençoado, vocês devem estar correndo para cima e para baixo com o seu avivamento, com o que vocês já têm. O Senhor falou comigo pelos dois últimos dias dos muitos aleijados que vão andar cegos, enxergando, surgo, ouvindo, mudo, mancos, paralíticos, muitos, muitos deles, muitos mesmo. O Senhor falou comigo a respeito de massivo avivamento que vai acontecer. E eu acho que parte disso vai acontecer no Sudão do Sul, que é a nossa próxima missão, e também Brasil. Mas agora estamos falando do Sudão do Sul. Muitos aleijados vão levantar e andar até mesmo hoje. Hoje, hoje, o Senhor me levou à glória e eu vi a mão do Senhor cortando as folhas da árvore da vida e me dando as folhas. E elas cresceram muito poderosamente. Hoje, quando eu voltei para a terra, elas cresceram como árvores muito poderosas, árvores verdes, verdes. E o Senhor disse, veja, essa aqui já chegou tão perto de você aqui. E a mão do Senhor estava cortando as folhas e dando para mim. Então, isso é muito, muito sério, absolutamente muito, muito sério, muito poderoso avivamento. O Senhor está expressando a sua intenção, o seu desejo de avivar cada nação, de trazer para vocês a cura, para que vocês possam saber que o Messias está vindo, a unção está aqui, a última unção prometida está aqui. É toda esta conversa a respeito da vinda do Messias, com evidência e poder, muito poderoso, povo abençoado. Então, enquanto isso está acontecendo, porque de segunda a sexta teremos conferências ininterruptas, e eu encorajo vocês na área de, na curva, vão e enchem todo aquele salão que é na curva em Nolta, porque os preletores, quando eles falam algo poderoso, aplaudam pelas coisas poderosas que eles estão dizendo, enquanto eles estão treinando os pastores. Vocês sabem que eu não posso ensinar teologia, porque eu não tenho tempo de ensinar teologia, vocês sabem muito, muito bem, que eu simplesmente trouxe a mensagem de preparar o caminho, arrepender-se e voltar à justiça, ao Messias está vindo. A Messias, a mensagem para pregar, vocês já têm. Tremenda mensagem da justiça e santidade, vocês já têm, por mais de 18 anos, muito poderosa pregação, vocês têm. Toda a justiça, especialmente se você acompanhar os ensinamentos mais recentes e os serviços globais, a mensagem, vocês têm uma mensagem muito séria. Entretanto, agora, para cumprir a lei da nação, vocês precisam do diploma em teologia, por isso nós precisamos completar o seu desenvolvimento pastoral para uma universidade, ensinando a base da Bíblia, teologia, passo a passo. Vocês precisam disso para desenvolver o seu pastoreio. Para isso, trouxemos os professores aqui, e eles estão fazendo uma grande graça do Senhor que isso está acontecendo neste tempo, especialmente neste tempo, pela forma como o país está andando, vocês vão precisar disso para pastorear a igreja, porque é o Senhor quem chama as pessoas. Mas é importante para vocês também passar pela homilítica e hermenêutica e todas estas pesquisas do Antigo e do Novo Testamento, aprendendo as áreas-chave de cada livro, entende? Onde está Jesus em cada livro, muito poderoso. Então, eles fizeram uma missão muito poderosa que está acontecendo na igreja, com mais de 8 mil, agora já chegando a 9 mil, claro, sendo treinados agora. Eu sei que alguns deles viajaram na China e estão chegando amanhã, decidiram se unir a nós aqui, fazer o treinamento aqui, então eles vão fazer a sua inscrição naquela universidade e vão fazer aqui o curso. Nós recebemos os reports de alguns bispos que vieram da China para cá, para acessar, para ter acesso ao ensino. Então, tempo muito poderoso, povo abençoado. Novamente, o Senhor me mostrou muita cura vindo, cura muito, muito grande. Veja, Sudão do Sul vai ser muito grande. Nós vamos convidar a liderança de Sudão do Sul para que possamos ir. Então, será que eles podem alugar um grande estádio? Eles podem ter um poderoso sistema de som, segurança? Se eles puderem fazer tudo isso, nós iremos da forma como estamos lidando com o Lima, Peru e com a Venezuela e com o Brasil. Bem, se você olhar os desenvolvimentos no seu noticiário, vocês vão ver que a guerra na Ucrânia está fazendo uma curva. Lembre-se que há um tempo daquela guerra vai escalar, eu já dei a profecia, onde a Rússia agora bombardeia a Europa com armas nucleares. O primeiro míssil vai aterrissar na França e, de 3 a 11 segundos, o próximo míssil nuclear vai aterrissar no Reino Unido através da ilha, através do mar para dentro do Reino Unido e, então, parece que um outro vai atingir Washington. Sim, há um outro que pode atingir Washington, mas é isso que é a profecia que eu dei da escalada desta guerra. Então, toda vez que há uma virada nos eventos como agora, você está vendo as forças que estão fazendo agora, você fica pensando, será que isso vai levar para o outro nível quando o exército da Rússia vai usar armas táticas nucleares, primeiro a França, depois Reino Unido e o próximo é Estados Unidos ou Alemanha, porque aquela que atinge o Reino Unido vai ameaçar toda a Europa horizontalmente e vai se tornar uma guerra nuclear por causa de bombas nucleares. Então, estejam alertas, estejam alertas enquanto vejam os seus noticiários com olhos espirituais, porque o rei está vindo. Um tempo muito sério, o povo abençoado, um tempo muito poderoso. Então, novamente, eu abençoo os seus cultos amanhã no poderoso nome de Jesus, que amanhã vocês terão os seus cultos, que o Senhor os abençoe. Se estas são poderosas bênçãos, lembre-se que as minhas bênçãos sempre levantam, aleijados, então eu abençoo vocês amanhã no poderoso nome de Jesus, que assim seja. Lembre-se, o Messias está vindo, estejam sempre prontos, vivam suas vidas como se fosse hoje, quando o rei vem, quando o Messias vem para a igreja. Obrigado.